agora virou moda quero saber quem se habilita aqui no estúdio pampa eu não quero não sabe nem o que eu 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 não tá então pode levantar chama a galeta chama a galeta não sabe nem o que que é eu falei quem se habilita foram as duas pode levantar desespera vai marisa eu eu é essa vem cá fala aqui desse lado eu eu seguinte você ouça uma crismática vocês tem que escolher você tem que ser ou a rickman ou a eb quem quer ser a sancreira na rickman e tu é a eb tá eu deixo tu ser a eb só agora que pataquada olha só um pouquinho eu só gosto do que chacoalha gata para tudo para com essa pataquada que vocês não sabem de nada tá claro que sim ai para lá ó a sancreira na rickman igual a rickman é a eb uma de frente para a outra a eb agora não dá mais selinho não ela beija as teta solta lá eb beijando os títios da rickman eu não quero que a eb beijando os títios vocês estão indo onde no centro do palco gatas no centro do palco gatas mostra ai mostra ai mostra ai a eb se virar moda a eb não vai dar selinho e ninguém vai sair beijando mas olha a cara da rickman as teta de todo mundo cada vez ela vai mais trabalho é né... é ela tá beijando outras coisas eu fiquei aqui quem é muito alto não é que é ela que é muito alta, e a eb noca não estava na boca tá ai agora elas falaram eu perguntei quem se habilita no estúdio pampa tyla e sancreira, sancreira e anahickman, vira fi olha a vute de dizer um negócio eu acho que isso ai vai dar mais audiência do que a eb fez a galera vai preferir a tyla beijando a sancreira do que a eb Uma música romântica, entendeu? A Thayla e a Abby Mas não precisa se fazer em strip A Thayla e a Abby A San Clara É a Ana Hickman, vai É a Ana Hickman Que medo Que medo Cara, a Thayla A Thayla não é a Regona, nem eu